Música Eu quero brincar de Spawn Squad Te emprestar as minhas roupas Dizer que eu amo os seus sapatos E te esperar sentado enquanto você toma um banho Massagear o seu pescoço E beijar o seu rosto E sair pra andar em figura do seu amor Não me importar quando você come minha comida Te encontrar na lanchonete Pra falar sobre o dia Falar sobre o seu dia E rir da sua Paranoia Te dar as ideias que você não ouve Ver bons filmes Ver filmes terríveis Te contar sobre o programa de TV Que eu vi na noite anterior E não rir das suas piadas Te querer pela manhã Vai deixar você dormir um pouco mais E dizer o quanto Eu amo Seus olhos Seus lábios Seus Seus peitos Seus peitos Seus peitos Me surpreender quando você chega cedo, e te dar girassóis, e ir pra sua festa e cantar, e me arrepender quando eu estiver errado, e feliz quando você me perdoa. Olhar para suas fotos. E querer ter te conhecido desde sempre. E ouvir a sua voz. No meu ouvido. Sentir a sua pele. Na minha pele. E ficar assustado quando você fica bravo. E eu digo que você está linda. E te abraçar quando você estiver aflita. E te abraçar quando você estiver magoado. E te querer quando eu sinto seu cheiro. E te irritar quando eu te toco. E choramingar. Quando estou ao seu lado. E choramingar quando eu não estou. Me debruçar no seu peito. Te sufocar de noite. Me sentir frio quando você puxa o peito. E calor quando você não puxa. Me derreter quando você sorrir. Me desarmar quando você rir. Não entendo como você acha que estou rejeitando você. Quando eu não estou te rejeitando. E pensar. Como você pode pensar que um dia eu te rejeitaria. E perguntar quem é você. mas te aceitar do mesmo jeito. Vou te contar sobre o Three Angel. O menino da Floresta Encantada. Que voou todo o oceano Porque ele te amava Te comprar presentes que você não quer E devolver-los de novo Te pedir em casamento E você dizer não, de novo Mas continua pedindo Porque, embora Você acha que não era verdade? Mas sempre foi sério, desde a primeira vez que eu pedi Eu ando pela cidade, pensando É vazio, sim, você Mas eu quero o que você quer E penso Eu tô me perdendo Mas, mas, mas Vou contar o pior de mim E tentar E te dar o melhor de mim Por que? Você não merece nada menos Mais do que isso Responder suas perguntas Quando eu prefiro não responder E dizer a verdade E dizer a verdade De alguma forma De alguma forma De alguma forma De alguma forma Comunicar Um pouco do irresistível Imortal Poderoso Poderoso Incondicional Envolvente Enriquecedor Agregador Atual Atual Infinito Amor Amor Que eu tenho Por você Do que? Tô